Aqui sou eu e meu Grudy. Vai pra aqui. O que ele gosta de fazer. Tá vendo? Ele acha que meu braço é um pedaço de osso. Ele tá assim, mordendo. Tá vendo aí? Tem jeito alguma coisa dessa? Tem jeito alguma coisa dessa? Tamanho desse? Tá vendo, gente? Tá esse aqui. É a verdadeira maneira. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.